Então, gente, estamos finalizando mais um curso. E o curso está se escondendo. Brincadeira, hein? Estamos na parte de montagem, a parte mais deliciosa do curso, que é a finalização. Maria Luísa, essa é a Dani. A Dani é de Maceió, né? De Maceió. Vem de longe. Vem de longe. A Maria Luísa aqui de pertinho de Cabacabana. Não, de Cabembo. Aquela de lá também de perto, de Curicica, de Rio de Janeiro também. Pertinho. Estamos finalizando. Já, já, vão ter bebês prontinhos para vocês. Gente, bom lançar. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti